Uuuu 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 Ai ai ai, cuidado Olha o cantão Querendo marcar Olha o tamanho gente Ele é muito engraçado Olha lá Você viu a esperteza? Olha o outro grandão também Olha filho Tem dois grandes Olha Ai meu Deus, vai entrar dentro do carro Olha lá o tamanho Um ouro ainda, 14 ou 12 Olha o outro O cara ia dar um Amanda, vem ver Amanda, aqui pertinho Ai, o que que é isso? Gente, eu estou próxima a uma casa Muito próximo É bem Mato Grosso Olha Amanda É mais bonita aqui Mato Grosso Mato Grosso